Muito bom dia, cumprimentar antes de mais a Sra. Eurodeputada Maria Manuel Leitão Marques, obviamente o nosso Presidente da CAE, cumprimentar também os meus queridos colegas de comissão e os nossos serviços que são sempre inexistíveis. Sra. Deputada, Eurodeputada, deixe-me começar por deixar aqui uma nota pessoal. Da última vez que estivemos juntas, provavelmente já não se lembra, foi numa conferência do ICPT, ainda era Ministra da Presidência e da Modernização Administrativa, em que estávamos na altura perante um bloqueio grave das autorizações de residência, eu recordo-me de intervir e da Sra. Eurodeputada fazer como fez no início da sua intervenção, dê-me as suas coordenadas pessoais e dizer-lhe para lhe enviar a solução que eu disse que poderia ser encontrada. E que foi encontrada imediatamente, sem custos, rapidamente, que foi retirar a competência territorial do SEF, à semelhança daquilo que acontecia nas conservatórias e nos notários, e que resolveu a questão de que se estava a tornar um verdadeiro problema ao nível dos cidadãos dos Estados terceiros. Ou seja, na sua gestão deu velocidade a dossiers como o novo simplex, a modernização dos procedimentos, por exemplo, relacionados com o cartão do cidadão, com a inteligência artificial, tomada de decisões na administração pública, na senda daquilo que foi criado de forma inovadora e que a todos nós profissionais dá imenso jeito, chamemos-lhe assim, que é a empresa na hora e, portanto, outras medidas também reconhecidas internacionalmente, inclusive pela OCDE, e tornámos Portugal tornou-se um dos nove países classificados como nações digitais. Dito isto, na resposta à Covid-19, eu penso que Bruxelas precisa de uma visão simplificadora da Europa. Em particular, em relação a estes fundos estruturais, a esta bazuca, como agora se diz, que todos esperamos que seja aprovada, não só no Conselho Europeu, mas também nos respectivos Parlamentos Nacionais, uma vez que o Parlamento Europeu parece-me estar a dar-nos verde a este programa, mas também outros meninos, que devem ser mais simples e menos complexa. Eu diria que é preciso levar a criatividade portuguesa para a Europa, até porque os fundos estruturais representam pelo menos, pelo menos, 30% do investimento público. Ora, na perspectiva de vir a ser aprovado este fundo de recuperação e o quadro financeiro plurianual, eu penso que há que simplificar os procedimentos ao nível da União Europeia, mas também a nível nacional, para eliminar formalidades que são absolutamente inúteis e que facilitariam se fossem suprimidas a vida aos cidadãos e, sobretudo, às empresas, em especial às microempresas, às PMEs, se não os subsídios e os empréstimos, que supostamente vêm por aí, arriscam-se a não chegar à economia real com todas as consequências nefastas, porque precisamos todos que o dinheiro chegue muito rapidamente. Assim, a questão que eu coloco é, como apesar de todas as profissões de fé nas sucessivas comissões europeias, nos sucessivos presidentes, com o slogan estafado de legislar menos para legislar melhor, os procedimentos europeus e também os nacionais, é preciso dizer, para acesso designadamente aos fundos, são extraordinariamente, continuam extraordinariamente complexos. Eu diria mesmo que é preciso quase um doutoramento de borla e capelo para lhes conseguir aceder em tempo. São opacos, são difíceis de percepcionar e seria necessário, de facto, fazer cursos de profundidade para entender toda esta complexidade. Em suma, a minha pergunta é muito simples e simultaneamente muito complexa. Como é que o Parlamento Europeu e a senhora Eurodeputada, que é especialista nesta matéria, pode contribuir para implementar um simplex europeu que tanta falta nos faz e, sobretudo, no futuro próximo nos vai fazer? Muito obrigada pela sua presença.